Música Eu estou trazendo aí esse vídeo, né, no momento em que eu estou alimentando os meus peixes, né A gente vai tentar fazer umas fotos assim, bem interessantes, para que vocês vejam como é que eles estão Vou começar a jogar primeiro aqui nessa caixa, vamos ver como vai ficar Olha que bonito, essa é uma coisa bonita, cadê a boneca? Olha que bonita Eita, estou tomando banho, olha essa coisa bonita Estou tomando banho aqui que a água de tanto eles pularem na comida Isso aí pessoal, está acontecendo Depois que eu comecei aí, ó, a colocar ração, né, no máximo para ser consumida aí em uma hora, em um minuto Eu cortei a questão de deixar ração aí sobrando na caixa Porque é por causa da amônia, né, estou me dando problema aí na amônia Vamos ver aí pessoal, em outra caixa, vamos ver como é que elas vão se comportar Antes que eu consegui enxergar aqui direito, hein Vamos lá Eita, coisa bonita aí pessoal, olha só Esses peixes aí fazendo a festa Comendo com vontade mesmo Vou botar mais um pouquinho aí Né, então Isso aí Isso aqui é mais uma caixa, né Vamos, tem um aqui embaixo Que está no sistema funcionando aí Né, estamos conseguindo aí fazer um sistema aí com Uma quantidade de amônia e pH dentro da normalidade E essa caixa de 500 aqui praticamente está zerada a amônia, né Com mais de 40 peixes aqui dentro A gente vai dar uma olhadinha nesses bichinhos Na comida deles aqui Vamos ver como é que fica aqui Olha só Olha só Que coisa bonita Muito bom, muito bom, muito bom Né, então Olha aqui, ó Olha só Olha só vocês aí Que negócio Aqui é violenta Né, comem com vontade mesmo Né, vão pra outra caixa Né, então eu estou colocando aí A quantidade pouca Né, de reação Né, e depois eu dou mais uma olhadinha Aí você quer ir mais um pouquinho Mas só cuidar de essencial Vamos ver aqui que nós temos peixe pra comer Aí eu vou ver se eles aparecem Aqui eu acho que eles estão aí sem fome, né Não apareceu ninguém aqui pra Pra morder nem nada Isso aqui Atenção tá mais quieto Agora vamos ver Uma outra caixa aqui Vocês vão ver aqui uma coisa bem interessante Nessa outra caixa aqui Né, então Vamos ver aqui como é que está Se eles estão com fome ou não Né, vamos Nos posicionar bem aqui Né, pra ver então como é que vai ficar A situação dessa alimentação que nós vamos fazer aqui agora Né, estamos aqui com Vamos pegar um ângulo Opa Agora que eles foram comer lá dentro Agora que o pessoal Sendo em mão pra dar uma mordida aí Vamos ver pessoal Aqui vamos Vamos posicionar bem aqui Tá Pra nós ver uma coisa bem interessante Quanto pessoal Vamos ver Vamos ver Aí Aí Olha que maravilha Opa Tão vendo Eita Coisa bonita Pessoal Coisa bonita E eu comendo a minha mão Olha que interessante E eu comendo a minha mão aqui Né, vamos ver aqui Vamos ver aqui Soltando Agora já não Não vem mais Né, veio uma remessinha aqui Senti a picadinha deles Né, mordendo na mão aí Muito bom, muito bom Agora me afastei um pouquinho mais E agora o pessoal vai pegar firme aí mesmo Né, olha só como é que eles estão aí pessoal Então é isso aí Né, estamos aqui no Cuidando dia após dia A nossa criação de peixe em caixa d'água Né, e mostrando aí o recitado bom Né, os peixes aí comendo e se desenvolve Né, desenvolve, cresce E aparece como recitado Tá bom Um abraço a vocês aí Tá Até o O próximo vídeo E eu vou continuar aqui no meu sistema Continuando alimentando os peixes Tá E Vamos ver então aí como é que Eles vão ficando aqui no nosso sistema Tá Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau